Olá, amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Bom Dia Ministro, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou Roberto Camargo e recebo hoje aqui no estúdio o ministro do Esporte, Jorge Hilton. Bom dia, ministro. Bom dia, Roberto. Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigado. E na pauta desta edição, a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que serão realizados entre 23 e 31 de outubro, na cidade de Palmas, Tocantins. O ministro vai falar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar, via satélite, pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido ao vivo pela TV NBR. Você pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta pelas redes sociais. Anote aí os nossos endereços, facebook.com.br tvnbr ou, se preferir, twitter.com.br tvnbr. E, ministro, já está na linha aqui para falar com a gente o Marcelo Cavalcante, da Rádio 105 FM do Rio de Janeiro. Olá, Marcelo. Bom dia a você. Bom dia. Bom dia, ministro. Jorge Hilton. Bom dia. Os Jogos Olímpicos de Verão sempre deixam legado para a cidade. E esses Jogos Mundiais Indígenas, vai deixar algum legado para esses povos indígenas, já que teremos a Oca da Sabedoria, teremos fóruns para discutir questões ligadas aos povos indígenas? Quais os principais legados que o senhor acha que esses Jogos Mundiais Indígenas vão deixar para os povos indígenas depois dessa competição? Obrigado, Marcelo, pela pergunta. É interessante. Nós temos dois legados aí que ficarão de forma muito especial para o povo de Tocantins, na cidade de Palmas. Obras de infraestrutura, de mobilidade urbana, que foram preparadas para receber esse evento. E com relação às comunidades indígenas, é um momento, eu diria, ímpar. Nós estamos num período em que o Brasil cedia grandes eventos mundiais do esporte. Nós tivemos a Copa das Confederações, Copa do Mundo, tivemos Jogos Mundiais Militares, que reuniam aqui militares de vários países, e teremos os Jogos Olímpicos no próximo ano. Então, esse ano será um divisor de águas porque a gente entendeu que, nesse ciclo virtuoso de eventos, nós teríamos que prestigiar a comunidade indígena. Então, haverá, durante esses dias em Tocantins, lá em Palmas, uma discussão que vai envolver não somente questões de interesses da comunidade indígena, mas de levantar alguns temas de reivindicações que vêm sendo feitas, não só por índios brasileiros, mas como também por etnias do mundo inteiro. Basta lembrar que esse evento está sendo organizado pelo Ministério do Esporte, com o apoio do PNUD, que é um órgão da ONU que trata, de forma muito clara, também as questões e as reivindicações indígenas no mundo todo. O Brasil, portanto, será um fórum permanente para a discussão da temática que envolve a comunidade indígena. Marcelo Cavalcante, mais alguma pergunta ao ministro Jorge Hilton? Tenho mais uma pergunta, sim. Ministro, teremos povos indígenas de várias etnias, de vários hábitos e costumes diferentes. Como é que vai ser para organizar toda essa diferença cultural que existe entre os povos indígenas do Brasil durante uma competição, durante esses dias de competição dos Jogos Mundiais Indígenas? Essa pergunta é interessante porque o Brasil não é a primeira vez, embora é a primeira edição de um evento mundial e que vai envolver etnias do mundo inteiro, mas o Brasil já tem uma expertise em fazer esses eventos. Foram seis eventos nacionais que foram realizados pelo ITC, que é o Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, que é muito bem organizado pelos irmãos Terenas. A ideia com esses países que vão vir aqui, e para isso a gente colocou uma estrutura que vai permitir não só a integração dessas várias etnias, a troca de informações, mas nós vamos ter a oportunidade de aprender com as comunidades indígenas de outros países e levar também a nossa experiência, já que o Brasil tem uma atividade muito intensa no campo indígena. Então eu vejo como um grande passo, e a ideia é que a gente cria a partir desses Jogos Mundiais aqui no Brasil, uma espécie de FIFA dos Jogos Indígenas, a que será a sede, será uma sede mundial, e nós iremos ter aí a cada três ou quatro anos esse evento em outros países também. É, portanto, o começo de, eu diria, de ações que vão envolver os índios no que diz respeito à prática esportiva e outras conquistas também. Muito obrigado, Marcelo Cavalcante, da Rádio 105 FM, do Rio de Janeiro, pela participação aqui no programa. E do Rio, ministro, nós vamos para Amazonas. A Rádio Amazonas FM é de lá que fala Patrick Mota. Olá, Patrick, bom dia a você. Bom dia, Roberto, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro Jorge Hilton. Bom dia, Patrick. Ministro, a gente vive numa região onde temos o orgulho de afirmar para todo o Brasil, que temos a maior população indígena do nosso país. Enquanto muitos países dizimaram suas populações indígenas, Estados Unidos é um deles, acabaram com os índios lá, fizeram até filmes no passado, com os brancos destruindo os índios. Aqui não, aqui a gente preserva ao máximo esses brasileiros, índios brasileiros. E a gente sabe que esses mesmos índios brasileiros, eles participam de muitas competições em suas aldeias. Alguns levantando tocos, pedaços muito fortes, pedaços pesados de troncos de árvores. Outros fazem competição de arco e flecha. E aí o senhor nos dá essa oportunidade para perguntar ao senhor, além dessa importante edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, eu pergunto, o senhor acredita que os nossos índios têm capacidade de participar de uma Olimpíada? E muitos devem participar? Com certeza. Eu vejo como uma grande evolução, o que já era uma prática muito cultural entre eles, agora caminha para ter um suporte muito mais profissional. Basta dizer que nós estamos, a cada ano, investindo muito. E isso faz parte até de um projeto estratégico. Nós percebemos que a experiência do esporte com outras pessoas, com outros grupos, como é o caso dos militares, foi muito importante nos últimos anos, com resultados significativos. Os militares ficaram agora em segundo lugar lá na Coreia. A ideia nossa é que também as comunidades indígenas tenham não só nesse esporte profissional, no esporte de rendimento, mas a ideia nossa é levar também a formação esportiva para todas as aldeias. E para isso será feito um trabalho muito interessante com a FUNAI, como também objetivando a saúde dos povos indígenas, levando essas crianças naturalmente a terem acesso à prática esportiva, como uma forma de prevenção também. Eu tenho certeza, e vocês vão poder acompanhar agora, esses dias lá em Palmas, como nós temos muitos índios que são craques na bola, são craques, como você disse, na corrida de tora, no futebol de cabeça, na natação. Ou seja, nós iremos ter certamente aí nas futuras Olimpíadas, muitos desses índios também competindo de igual para igual e trazendo muitas medalhas também. Patrick Mota, mais alguma pergunta ao ministro Jorge Hilton? Sim, sim. Mais um questionamento. O ministro falou de que os índios são bons de bola também, né, ministro? E a gente aproveita e pergunta, há algum projeto do Ministério do Esporte voltado para campeonatos específicos usando a população indígena que existe no Brasil, ministro? Sim, nós temos sim. Nós já temos isso em alguns estados, na Bahia, por exemplo, a gente faz muito trabalho desse. E a sua região, a região que ela tem, eu diria assim, e terá um protagonismo muito importante a partir desses jogos que acontecerão no Tocantins. Penso que uma das ações que teremos que implantar, já que temos uma Secretaria Nacional de Futebol, é os campeonatos regionais envolvendo todas essas etnias. Acho que é um momento importante para a gente, inclusive, ter isso como um calendário dentro do Ministério do Esporte, já que fazemos isso, como eu disse, com outros grupos também. Muito obrigado, Patrick Mota, pela participação aqui no programa. Bom dia, ministro, que hoje recebe o Ministro do Esporte, Jorge Hilton. E agora, ministro, nada mais justo do que falarmos com as pessoas que vão estar mais diretamente envolvidas, né, com a realização dos jogos, o pessoal de Tocantins. Nós vamos conversar com o Marciley Dias, da Rádio 96,1 FM. Bom dia, Marciley. Bom dia, Roberto. Bom dia, ministro. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Bom dia, Marciley. Então, ministro, daqui da parte de Palmas, onde nós sediamos aqui os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, somos orgulhosos, né, felizes de termos sido escolhidos para sediar os Jogos Mundiais. Então, o Brasil vive, é um momento histórico, né, que é também histórico aqui para nós, para o Tocantins, para nós tocantinenses, um estado povoado por diversas etnias, com a realização dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que está reunindo povos do mundo todo em um evento esportivo. Qual a importância deste evento para o cenário de grandes eventos no país, já que ele é considerado o segundo maior depois da Copa e antes das Olimpíadas de 2016? É um ciclo muito virtuoso, eu diria, do esporte no Brasil. Nós já vimos aí há dez anos, sediando, desde 2007, nós estamos sediando grandes eventos mundiais. E acho que trazer as comunidades indígenas para participar desse ciclo é um reconhecimento do governo brasileiro de que as comunidades indígenas têm muito mais a contribuir conosco do que nós para com eles. E durante esses dias não só teremos a prática esportiva entre eles, nós iremos discutir sobre as necessidades que se tem de dar a todas essas comunidades mais condições de saúde, de educação. Haverá fóruns técnicos que vão debater sobre a questão das demarcações de terras, já que há uma proposta hoje no Congresso que visa fazer algumas alterações nessas questões. Nós estamos criando a OCA Digital. E esses dias todos os participantes, todos os atletas vão poder fazer, utilizar de toda a tecnologia, da informática, vão poder aprender. A ideia é integrar a comunidade indígena a partir de agora em todos esses grandes eventos do esporte. E é claro, o Brasil sediará, será a sede, portanto, de uma entidade que vai responder pelo desporto indígena, já podemos ter essa expressão, no mundo. Teremos, portanto, agora, de maneira perene, uma espécie de Copa do Mundo das comunidades indígenas. E o Brasil será, portanto, a sede dessa organização, que vai, dentre outros temas, sempre discutir aspectos fundamentais para que a gente possa atender de forma digna todas essas etnias no mundo inteiro. Marcilei Dias, o que mais você gostaria de perguntar ao ministro Jorge Hilton? Olha só, Roberto. Ministro Jorge Hilton, A gente sabe que os povos indígenas do Brasil têm uma história importante do cenário brasileiro e esse grande evento marca também um incentivo na preservação e promoção cultural do país. Mas eu gostaria de saber também, como foi citado anteriormente, falando lá do Rio de Janeiro, é possível, desses Jogos Mundiais dos Sovos Indígenas, descobrir novos talentos para participar. Claro, dentro de suas provas, suas particularidades das provas em comum, nos outros eventos esportivos do Brasil, ficar aí algum atleta apto, ou seja, descobrir talentos para participar de outros grandes eventos esportivos do país. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Essa edição mundial vai revelar aí muitos talentos. E como é uma política nossa, do Ministério do Esporte, apoiar e estimular que haja a formação de novos atletas, para nós, o fato de ser da comunidade indígena não muda o nosso entusiasmo, acho até que aumenta. Porque imagine você se a cada ano a gente começar a revelar aí, nas aldeias, nas comunidades indígenas, muitos atletas que servirão de inspiradores para as futuras gerações indígenas. É importante utilizar o esporte como um grande indutor de desenvolvimento social, econômico, de inclusão social. Você vê, há hoje uma expectativa em Tocantins, em Palmas, de que se vai utilizar esse evento para disseminar as culturas indígenas brasileiras, mostrar o nosso artesanato, mostrar a nossa culinária indígena, mostrar os costumes. Tudo isso, para mim, é algo até maior do que um evento esportivo. É um grande avanço na valorização dessa cultura que é milenar e que todos nós brasileiros herdamos muito dessa cultura. Nós somos gratos por todas as comunidades indígenas, por tudo que nos ofereceram durante todos esses anos. e agora é hora de nós devolver para eles realmente o que há de mais moderno em competições, em acesso à saúde, à educação, à informática. Portanto, eu vejo aí um grande casamento e uma demonstração clara do governo federal de que é o momento de a gente apoiar mais e mais todas as comunidades indígenas. Muito obrigado, Marciley Dias, pela participação aqui no nosso programa. Bom dia, ministro. E nós temos a participação do público também pelas redes sociais, ministro. E, neste momento, nós vamos ouvir uma pergunta enviada em vídeo pelo Marcos Vinícius Nascimento, daqui de Brasília mesmo. Ele enviou a pergunta ao senhor pelo WhatsApp. Vamos acompanhar. Bom dia, ministro. Além das competições dos Jogos Mundiais Indígenas, haverá outras atividades para ver ou participar durante o evento em Tocantins? Sim, sim, exatamente. Nós vamos ter uma feira de artesanato mostrando toda a riqueza do artesanato indígena. Nós vamos estabelecer uma feira de agricultura familiar indígena. A presidente Dilma, inclusive, visitará essa feira. Ela estará nesta sexta-feira, portanto, em Palmas. E nós vamos ter a oportunidade de mostrar muito disso, dessa riqueza que vem dos povos indígenas. A agricultura familiar, que é praticada entre eles, uma feira de artesanato. Nós vamos disseminar também outras experiências importantes, como eu disse anteriormente, que os povos indígenas trazem para todos nós. Não só as nossas etnias brasileiras, que são em torno de 22 que estarão presentes, mas outras de várias partes do mundo, que já estão, inclusive, em Palmas. Muitos deles chegaram até mesmo no início da semana para fazer a climatização. Todos nós sabemos que a temperatura em Palmas realmente é muito quente. E já há um clima de festa. Nós temos agora vários técnicos do Ministério do Esporte lá, nos transmitindo as informações e mostrando que há um congressamento entre eles. a união de vários países, me parece que foi uma coisa acertada nesse momento em que a ONU discute cada vez mais a necessidade da gente valorizar e dar muito mais dignidade às comunidades indígenas. Nós agradecemos ao Marcos Vinícius Nascimento, que enviou a pergunta ao ministro. E você também pode participar deste programa pelas redes sociais. Basta enviar a sua pergunta pelo Facebook, por exemplo, no endereço facebook.com.tvnbr e tem também a alternativa do twitter.com.tvnbr. Estamos aguardando aí a participação do público. E agora, ministro, vamos conversar com a Rádio Comunitária Alternativa de Várzea Grande, no Mato Grosso. Quem faz a pergunta é Elisângela Nepomuceno. Olá, Elisângela, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, ministro. Eu vou aproveitar já para fazer duas perguntas aí para o ministro. Ministro, quantas edições dos Jogos Indígenas já foram realizadas no Brasil? E quais os critérios para escolhas das etnias que vão participar dos Jogos? É uma pergunta interessante. De um evento mundial é a primeira edição, mas o Brasil já sediou eventos nacionais. Foram seis edições que nós já tivemos. Uma em Guarânia, outra em Guairá, outra em Marabá, Campo Grande. Aliás, foram mais. Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze eventos já nacionais. O último foi em Cuiabá, no Mato Grosso. E a ideia nossa é a cada ano a gente visitar um Estado brasileiro, ampliar. Embora os critérios não são os mesmos de uma Olimpíada, de um pan-americano. Como é o comitê intertribal que faz essa escolha das cidades, eles levam em conta aspectos como os biomas nacionais. Então, por exemplo, um ano vai ser na Caatinga, onde você tem a Caatinga, o Cerrado, Mata Atlântica. A escolha de Palmas leva muito em relação à questão do Pantanal brasileiro, a proximidade de Palmas com todas essas regiões do Norte. Foi, portanto, o critério que o ITC escolheu. E nós respeitamos, por entender que, quanto mais a gente descentralizar esses eventos no país, a gente vai poder conhecer também etnias de todo o Estado brasileiro. Vamos poder aproximá-los. Eu acho que é um momento, é um foro até, inclusive, de fazer com que a gente tenha aí, no ITC, um grande elo de todas essas etnias. Algumas, inclusive, se recusaram a participar, porque entendem que há outras demandas que não foram atendidas. Mas, até nisso, os Jogos Mundiais Indígenas têm importância. E os Jogos Nacionais terão, porque ele vai aproveitar o esporte para ser um momento de discussão de todas as temáticas que envolvem os índios. Muito obrigado, Elisângela Nepomuceno, da Rádio Comunitária Alternativa, de Vazia Grande, pela participação aqui no programa. E do Mato Grosso, ministro, nós vamos para Minas Gerais. Nós vamos conversar com o Alexandre Silva, da Rádio Inconfidência AM, de Belo Horizonte. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Roberto. Bom dia, ministro. O pessoal de Palmas já falava da importância da cidade receber esses Jogos. Eu gostaria de saber, do ministro, a gente terá os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Qual a importância de Palmas, uma cidade no interior do Brasil, uma capital de Tocantins, receber um jogo, um evento desse porte, os Jogos Mundiais Indígenas? Qual você acha, ministro, que será o impacto na economia de Palmas? Qual será a importância de receber esses Jogos para a capital do Tocantins? Interessante essa pergunta, porque, desde que assumi o ministério, eu tenho conversado muito com a presidenta Dilma e com os ministros, porque um evento desse é um evento que envolve vários ministérios, tem toda uma equipe interministerial trabalhando na organização desses eventos, é descentralizá-los. Ou seja, não fica apenas no eixo Rio-São Paulo, que tem hoje uma infraestrutura muito boa para organizar esses eventos. A ideia nossa, por exemplo, Palmas, no Tocantins, vai ter a grande oportunidade de demonstrar com os Jogos Mundiais dos povos indígenas que tem condição de sediar eventos nacionais, internacionais, sul-americanos, pan-americanos. Ou seja, o legado que ficará em Palmas vai ser um laboratório para nós. E aí a ideia é levar esses eventos também para o Nordeste, para o extremo sul do país, mostrar que o Brasil tem condições, e já provou isso, de organizar eventos de porte mundial. E eu fico feliz, porque Palmas é uma cidade linda, ela está muito bem urbanizada, tem uma infraestrutura urbana muito boa, a população ganha com isso, vai ganhar o turismo, os hotéis estão todos lotados, não há um leito disponível hoje, se alguém quiser, não tem. Nós tivemos uma informação ontem que as passagens foram todas esgotadas também, já não há mais assento. O que demonstra, de forma muito clara, que esse Brasil é muito rico. Explorar essas belezas é uma grande oportunidade de fomentar o turismo, de fomentar a economia local, de fazer com que todo o trade do turismo seja beneficiado. Eu acho que ações como essa, e deverão se implementar em outras regiões do Brasil, vai mostrar um país belo, um país que está pronto para sediar grandes eventos, e mais importante, mostrar o que a gente tem de melhor, que é o carinho, que é a alegria do povo brasileiro. Muito obrigado, Alexandre Silva, da Rádio Inconfidência M, de Belo Horizonte, pela sua participação aqui no programa. Programa que vai estar disponível em áudio, ainda hoje, você pode acessá-lo pelo nosso site, anote o endereço ebc.serviços.com.br. Repetindo, www.ebc.serviços.com.br. Ministro, agora nós vamos até São Paulo, na verdade vamos conversar com a Rádio Bandeirantes de São Paulo, quem vai fazer a pergunta ao senhor é o Yuri Cavalieri. Olá, Yuri, bom dia. Olá, bom dia, bom dia, ministro. Bom dia, Yuri. Ministro, de que forma o senhor está enfrentando as restrições no orçamento? Programas importantes do Ministério do Esporte foram ou serão atingidos? Olha, nós tivemos que fazer um esforço enorme para não comprometer o que já estava sendo executado, e nós estamos cumprindo a risca com os programas que já existiam. Então, houve uma inibição, naturalmente, de que a gente pudesse ampliar esses programas em função desse contingenciamento. O mais importante é que, por exemplo, todo o planejamento para os Jogos Olímpicos e para Olímpicos foi mantido. Mantivemos também todas as ações que diz respeito ao Bolsa Atleta, que é um programa fundamental para nós do Ministério do Esporte, para a preparação dos atletas, para que eles tenham todas as condições de chegarem nesses eventos esportivos e terem uma boa performance. Teremos esse ano o lançamento da Vila do Esporte, que ficará para o próximo ano como um grande legado para o interior do Brasil. É uma vila pequena, você vai ter uma quadra coberta, um campo de futebol society, uma academia ao ar livre, e a ideia nossa é interiorizar o país com a entrega desses equipamentos. Vai ficar para o próximo ano em função do aperto, mas o Ministério foi, de certa forma, preservado em função desse grande momento que a gente tem de preparação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Yuri Cavalieri, mais alguma pergunta que você gostaria de fazer ao ministro Jorge Hilton? Sim, ministro, como o senhor está vendo a movimentação de clubes importantes do Brasil para a criação de uma liga, a Sul Minas? Eu acho importante, e defendi isso já quando cheguei no Ministério, da necessidade de a gente ter uma liga nacional. A liga sul-americana não é ainda o que a gente pensa e defende, a gente quer uma liga nacional, mas é um passo importante. Eu sempre disse que a CBF tem um valor importante para a seleção brasileira, para a seleção de base. nos países desenvolvidos já é assim. A Confederação Nacional cuida apenas da seleção do local e são as ligas que organizam os campeonatos. Isso dá mais protagonismo, isso faz com que os clubes se interessem mais, se empenhem mais na realização de cada campeonato. Portanto, tenho defendido e sou favorável, sim, que a gente tenha uma liga nacional. E com relação a Sul Minas, tenho conversado com as pessoas que estão organizando isso e acredito que a expectativa é de que ela avance realmente. Muito obrigado, Yuri Cavalieri, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, pela participação aqui no programa Bom Dia, Ministro, que é uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E agora vamos para Belém do Pará, ministro. Nós vamos conversar com Antônio Carlos, da Rádio Belém FM. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos, bom dia, ministro. Bom dia, Antônio. A Rádio Belém FM, Antônio Carlos, falando sobre a situação da participação dos índios daqui da região norte, aqui no Pará. Você tem, ministro, quantas antinias e quantas tribos, então, quantas relações de participação de índios aqui do Pará, nesse campeonato, nesse mundial? Olha, eu tenho uma lista aqui de mais de... São 18 etnias brasileiras, né, que estarão presentes, já estão presentes em Palmas, e não saberia te dizer exatamente quais são essas etnias que estão ligadas ao estado do Belém. Mas eu acredito, sim, que várias etnias daí da região estarão presentes. Eu posso citar, por exemplo, aqui os índios Assurini, Bororó, os Guarani, Caioá, Caiapó, Carajá, Canela, Caingangue, Camiurá, os Perici, Xerente, Chavante, Uaiuai, Terena, Tapirapé, Pataxó. Ou seja, as principais etnias hoje do Brasil, todas elas, na sua quase totalidade, algumas que não foram, estarão em Palmas. E certamente que o meu querido estado do Pará será, portanto, prestigiado com essas riquezas culturais que virão e que vão nos ofertar, certamente, durante esses dias lá em Palmas. Muito obrigado, Antônio Carlos, da Rádio Belém, pela participação aqui no programa. E do Pará, ministro, nós vamos para a Bahia. Nós vamos conversar com o Armando Mariani, da Rádio Sociedade de Salvador. Olá, Armando, bom dia a você. Perdemos o contato com o Armando, então eu vou lhe fazer uma pergunta, ministro. Em relação à Vila dos Jogos, é, na verdade, uma estrutura, um complexo esportivo que foi adaptado para as necessidades desses Jogos Mundiais dos Povos Indígenas? Com certeza. Nós temos, já há um bom tempo, feito um trabalho em parceria com a Prefeitura de Palmas, Prefeito Amasta, com os Irmãos Terenos, que são do Comitê Intertribal. E todos os aspectos importantes foram levados em conta na formulação da Arena. E nós iremos inaugurá-la, portanto, amanhã, com a presença da Presidenta Dilma. E será aí uma semana de atividades intensas. Algumas já iniciaram, já tivemos algumas partidas de futebol, desde terça-feira, quando houve o início do evento, mas que vai ter abertura oficial amanhã com a Presidenta Dilma. Nós, portanto, tivemos a oportunidade de preparar essa vila dentro das especificidades. Você sabe que existem algumas modalidades esportivas indígenas que não são praticadas nos eventos, em outros eventos esportivos. Então, até nisso aí, a gente teve que levar em conta que a vila precisava ser adaptada para alguns esportes que nem terá competição. Será apenas para exibição. Então, você vai ter índios americanos, russos, canadenses, e alguns deles irão trazer algumas modalidades que a gente nem conhece. Então, não será nem disputa, será, na verdade, uma grande exibição. E aí eu digo que o mais importante nesse evento não é a disputa entre os índios, mas a celebração, que é o ponto-chave desses dias que teremos lá em Palmas. E tudo mais que os jogos vão propiciar, como o senhor lembrou aqui no programa, essa integração, esse despertar para outras questões que dizem respeito aos povos indígenas. Sem dúvida. Nós teremos várias programações, nós vamos ter vários fóruns de discussão que vai envolver, por exemplo, como eu disse, a questão ligada à agricultura familiar que eles têm, que é um programa do governo federal espetacular. Sabemos que o índio tem essa familiaridade com a terra e apoiar, incentivar a agricultura familiar entre eles é também um grande indutor para desenvolver de maneira econômica essas regiões. Muito bom, ministro. E com isso nós encerramos o programa de hoje agradecendo a todos que participaram, os nossos companheiros das emissoras e também o público, os telespectadores, os ouvintes que enviaram perguntas aqui pelas redes sociais. E nós lembramos que o áudio desta entrevista vai estar disponível ainda hoje na internet. Basta acessar www.serviços.ebc.com.br. E a TV NBR reapresenta o Bom Dia Ministro em horários alternativos durante a programação. Você pode ainda rever este programa pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br tvnbr. E as perguntas que foram enviadas para o programa e que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas para a assessoria de comunicação do Ministério do Esporte. Ministro Jorge Hilton, muito obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço e sempre à disposição. Estamos muito felizes porque o Brasil vive aí um ciclo maravilhoso de apoio ao esporte. Me sinto um privilegiado de poder estar principalmente na abertura desse evento indígena que teremos em Palmas, mas já preparando também o país para o próximo ano lá no Rio de Janeiro com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o maior evento esportivo do mundo e pela primeira vez na América do Sul. Portanto, agradeço muito e me coloco à disposição aqui todas as vezes que for necessário. Obrigado, ministro. E obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Bom Dia, Ministro. Até o próximo. Obrigado. 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 Obrigado.